Flávio, você é um empreendedor que não para, tem negócios em vários ramos diferentes. O que você acha que vai ser depois dessa pandemia? Quais ramos vão ser aquecidos, quais vão ser desaquecidos? Muita gente está falando, olha, o Twitter, por exemplo, o vice-presidente internacional, a vice-presidente de pessoas do Twitter falou, olha, quem quiser agora vai poder trabalhar em home office para sempre. Estão falando que a vida vai ser muito diferente. Como você está enxergando os setores mais promissores e os que devem sofrer muito pós-pandemia? Eu penso que a pandemia, ela acelerou, eu vou inferir aqui um número, pelo menos 10 anos no processo educacional da digitalização. A população vem se digitalizando, ou seja, a gente usa o nosso celular com mais frequência, a gente, agora tem a Panflix, tem várias, é multiplataforma, ou seja, essa tendência, ela é uma tendência que já vinha acontecendo. Porém, na pandemia, isso se acelerou. Certamente, a gente ganhou uns 10 anos aí de digitalização, principalmente nas camadas mais velhas, não é? Acima de 50, 60, 70 anos de idade. A tiazinha, o tiozinho lá, que gostava de botar uma roupinha, um perfume para sair para comprar carne no açougue, agora ela entendeu que ela pode fazer isso por um aplicativo e funciona. Então, essa degustação está funcionando nesse momento de pandemia. Isso traz, certamente, algumas repercussões na economia, ou seja, a quantidade de consumidores online, ávidos por compras na internet, pelo e-commerce, pelo streaming, pelo EAD, por cursos à distância, ela certamente vai aumentar. Não significa que as lojas físicas, ou as escolas físicas, elas vão acabar. Está aí o e-book e o livro físico para mostrar. O livro físico ainda vende mais do que o e-book, mas, obviamente, com essa experiência, com essa degustação que as pessoas estão tendo, elas vão ter mais chances de, esse mercado vai ter mais chances de ganhar novos consumidores. O outro ponto da sua pergunta, Samy, você me perguntou, me lembra, por favor? Eu falei os setores que vão surpreender e os que vão fracassar, vão ter mais dificuldade. Os setores que vão ter mais dificuldade são os setores ligados ao turismo. Você imagina uma companhia aérea que perdeu mais de 85% da sua receita. Você imagina quanto custa manter aqueles aviões no chão? É absurdo, é brutal. Eu acho assim, tecnicamente, as companhias aéreas estarão todas quebradas, todas quebradas. Ou ela vai ter socorro do governo, com empréstimo, ou o governo vai estatizar a companhia aérea. Não tem outra saída. Não tem, são bilhões de dólares. É um dinheiro incontável. Então, agora, o mundo perde se ficar sem o setor aéreo. Perde muito com isso. Então, assim, a Lufthansa, por exemplo, já recebeu socorro lá do governo da Alemanha, que é uma grande companhia aérea. Já a avianca colombiana já anunciou falência nos Estados Unidos. É uma espécie de recuperação judicial para tentar salvar a companhia. Mais de 20 mil funcionários deixaram de receber, não estão recebendo salário. Então, assim, esse setor ligado a turismo, companhia aérea, esse setor vai sofrer muitos. Agência de viagens. Você imagina? No fim, o povo vai pagar, né? No fim, vem no nosso rabo. Todo mundo está perdendo trabalho. No fim, vem no nosso rabo, né? Todos. O cara citou aqui o Richard Branson. O prejuízo. O prejuízo vem no rabo do povo. Eu gosto do que ele falou da companhia aérea. Tem a frase do Richard Branson, né? Ele falou, você quer ser um milionário? Seja um bilionário e compre uma companhia aérea que você vai com certeza perder dinheiro para casa. Então, mas os caras vão ter que dar um jeito. O ser humano sempre acha um jeito, né Flávio? A gente se adapta a tudo. A gente se adapta, mas por exemplo, isso de setor aéreo, o que acontece aí, Flávio? Algumas quebram, algumas quebram, vão ficar poucas. Com poucas, diminui concorrência. Diminuindo a concorrência, a gente vai voltar o preço lá em cima. Você se lembra também, Emílio, que antigamente era muito caro viajar para o exterior. Então, a gente perde os benefícios dessa concorrência. Mas, por exemplo, a Disney já vai abrir o parque agora em julho. Disney com máscara. Pateta. Pateta com máscara. Pateta com máscara. Não dá para parar. Porque vai ter um maluco que vai lá, vai falar, quer saber, vamos embora, vamos com a máscara. Vamos tocar o barco. E vamos tocar o barco. Eu acho que esse é o único caminho assim. Eu acho que vai acontecer isso, viu Flávio? É, todo mundo vai virar suéco. Não adianta. Oi, fala. Não tem outro caminho. A Disney fechada custa 40 milhões de dólares por dia. Por dia. Por dia.